Boa noite aos amigos e seguidores do canal. Espero que vocês estejam gostando da aventura do Castelo das Vozes, hoje vamos gravar a quarta parte e hoje tem aqui uma participação especial, além da Vitória que vocês já conheceram na vez passada, ela é uma das intérpretes dessa história, está gravando uma personagem, a filha da compradora do castelo e hoje ela vai participar também. A Bárbara que está aqui, a Bárbara já participou de outras gravações no passado, nessa aventura ela não está, mas nas próximas ela já vai voltar. E temos aqui uma participação especial da Esther, que está visitando as suas amigas, ela é lá de Ponta Grossa, está passando por aqui, passeando. Então vamos à quarta parte do Castelo das Vozes. Espero que estejam gostando, como eu comentei antes, peço que vocês deem like, bastante like, compartilhem com os amigos, principalmente aqueles que gostam de histórias de terror e de mistério. E vamos lá, vamos para a quarta parte hoje. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas ou reais, terá sido coincidência. O Castelo das Vozes, parte 4. Fala-se nos espíritos. O pequeno grupo, com Rosemary à frente, atravessou o corredor dos aposentos do leste e entrou pela porta direita, logo depois do Poço das Escadas. A luz das seis velas do candelabro que a proprietária do castelo empunhava afugentou as trevas, mas não pôde evitar a dança fantástica das sombras nas paredes de pedra. Isabel adiantou-se e entrou no quarto quase ao mesmo tempo que a patroa. Era uma alcova confortável, mobiliada com uma cama de casal, um armário e uma penteadeira. Mas todos os móveis estavam cobertos por capas de linho branco. O cheiro de mofo, peculiar a uma casa fechada por muito tempo, persistia em todos os cantos. Todas as janelas têm grade, por isso os ladrões não podem entrar aqui. É muito seguro. Os estranhos só poderiam entrar neste castelo se alguém lhes abrisse a porta. Há mais dois quartos iguais a este. Alguns ainda com roupa de cama e tudo mais. E também há toalhas no banheiro lá embaixo. E nunca falta água. Foi neste quarto? Não. Este era o meu quarto. Hum, com cama de casal? Sempre gostei de dormir confortavelmente. Sim, compreendo. Mas aonde foi? Do outro lado do corredor. As portas estão fechadas. E Lee não trouxe as chaves. Hum, mais tarde, se a senhora comprar o castelo. Mas faz mesmo questão de ver o local? Oh, não. Não faço questão nenhuma. Se eu vier a comprar de fato a propriedade, terei muito tempo para ver estes quartos. Mas está claro, não vou dormir em nenhum deles. Aqueles dois quartos também nunca mais foram usados. Como viram, eu e meu marido moramos fora do castelo. Há dois anos que nos mudamos para aquele bangalô. As dependências da Barbacã também estão vazias. É uma casa muito confortável, sem dúvida. Refiro-me aos aposentos do leste. É uma casa muito espaçosa, realmente. Mas um pouco sombria. Sim, o castelo parece sombrio porque não tem luz elétrica e está desexabitado. Esses panos sobre os móveis também lhe dão uma aparência de museu. Mas com o dia claro, ou com quando a senhora mandar consertar o gerador... Mamãe, como é comprido este corredor? Pensei que não ia mais encontrar vocês. Que tolice, Samanta. Veja este quarto. Talvez seja o nosso. Se eu comprar o castelo, é claro. Aconteceu uma coisa estranha, Miss Carta. A porta da frente fechou-se sozinha. Nem eu nem Bob conseguimos abri-la. Eu devia esperar. Sim, eu devia esperar. Como assim? Nada, não estou dizendo nada. Às vezes eu falo sozinha. Não compreendo. As portas não se fecham sozinhas. A chave, pelo menos. Um golpe de vento pode fechar uma porta, mas... Deve haver alguma outra explicação. Vamos lá. Quero ver isso com meus próprios olhos. Colchão barato? Mas também não podia ser colchão de molas. Na Idade Média não haviam colchões de molas. Mamãe? Você está mesmo decidida a comprar esta casa? Por que, Samanta? Por que eu não devo comprar o castelo? Não sei. Depois que aqui entrei, senti uma sensação estranha. Uma espécie de... Rejeição. Entende? Não sei explicar melhor. Entendo, querida. Eu também senti uma coisa estranha. Devem ser os nossos nervos. A atmosfera está muito carregada. E você sempre foi muito sensitiva. Quanto a mim... Pois é. A senhora, melhor do que ninguém, pode dizer se há neste castelo alguma coisa sobrenatural. Sim, Samanta. Mas já tem muito tempo que não pratico a mediunidade. Mas, sim, talvez você tenha razão. Talvez seja melhor procurarmos uma outra casa para as nossas férias. Um hotel sofisticado na Escócia. Este castelo tem algo que não me agrada. Mas não diga nada a Miss Kater. Pelo menos por enquanto. É preciso que passemos mais algumas horas aqui. Não lhe diga que desistimos da compra. O que a senhora está planejando fazer? Você verá. Você verá, minha filha. Só lhe peço que não se assuste. Aconteça o que acontecer. E agora, vamos ao encontro dos outros. Apesar de saber das coisas, eu não me sinto muito tranquila na casa onde entrou o demônio. Sim, está fechada a chave. Será que foi meu marido quando saiu? Lembro-me de que a porta se fechou atrás dele. Mas não podia ter se fechado a chave. Nenhuma porta se fecha sozinha a chave. Não abre. Maldita fechadura. Com certeza a lingueta correu com a batida da porta. E a chave ficou do outro lado. Quem é? Quem é? Sou eu. A fechadura não quer abrir. Li? A chave não está na fechadura? Sim. A chave está na fechadura, mas não roda. Já tentei e não consegui. A chave não se mexe. Bem, eu trouxe as velas que estavam na cômoda. Que velas, homem. Não precisamos de velas. Vê se abre a porta de uma vez. Estamos fechados aqui dentro. Não posso. Já tentei. Já disse. Não consigo. A chave não se mexe. Range, range e não abre. E alguém me disse para trazer as velas. Ouvi nitidamente no ouvido alguém dizer. Ei, traga duas velas. E então eu trouxe as velas que estavam na gaveta da cômoda. Vocês sabem. As almas gostam que a gente acenda umas velinhas para elas. Pelo menos uma vez por semana. Está bem. Trouxeste as velas. Mas agora, vê se abres a porta. Senão, vai chamar alguém perto. Um serralheiro, a polícia, qualquer pessoa. Tens que fazer alguma coisa ali. Vou esperar. Se a porta se trancou sozinha, também tem que abrir sozinha. Vou esperar a hora que Deus mandar. E depois, quando receber o sinal, também acenderei as velas. As almas gostam de luz. Meu marido é maluco. Não podemos contar com ele. Não há outra saída? Todas as janelas têm grades. E ninguém consegue abrir aquela porta que dá para a antiga ponte levada em Disa. O único jeito de sair daqui é pular de cima da casa de Murray ou da Torre Norte. Mas são oito a onze metros de altura. Oh, não! Vamos ficar trancados aqui dentro? Não se assuste, Samanta. São apenas quatro horas da tarde. Temos ainda muito tempo. Mas daqui a pouco, será noite. O dia está muito escuro. Nunca vi um dia tão escuro assim. Daqui a pouco, já será noite. Estou lhe dizendo. E daí, o que importa que seja dia ou noite? Temos que sair, Mr. Gay. Nós não podemos ficar. Ora é essa? Por que não podemos ficar? Por quê? Perguntem ao Lee. Perguntem ao meu marido por que foi que ele perdeu o juízo. Perguntem-lhe o que foi que ele viu depois da meia-noite. Sim, e o que foi? Por que você mesma não quer nos dizer? Superdições. Balelas. Não acredito em fantasma. Nunca acreditei nessas bobagens. Pois devia acreditar. Devia acreditar, Miss Carter. Este castelo está enfeitiçado. Foi amaldiçoado depois da morte horrível dos patrões. Lee sabe de tudo. Lee viu tudo. Depois da meia-noite, os espíritos dos mortos tomam conta de todas as dependências do castelo. E começam a exigir a punição dos culpados. Nenhum espírito alcança a paz enquanto seu assassinato permanecer impune. Ele sabe por que viu. Deus também sabe que não foi meu marido quem matou aquelas pobres criaturas. Eu sei. Eu vi. Eu vi. Os espíritos. Ouvi. 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 Legenda Adriana Zanotto